Entender é não entender. Aí você me complicou, que eu não entendi. Isso, então você tá no caminho. Eu também não entendi porque... Aí você tá no caminho. Eu também não entendi porque esse café tá sem açúcar. Você lembra que eu coloquei açúcar ali? Não, tá sem açúcar não, tá top. Então, o meu veio sem açúcar. Mexe com a colherzinha aí, por favor. O negócio é você... E aí tem muitas vezes, às vezes, aquele bagulho que você pensa. Lá mesmo. Que é aquele bagulho que você pensa. Putz, entendi. Aí você falou. Aí é a pior cagada que você fala. Então, eu conheci a Cristo. Você conheceu nada. Você não conheceu ninguém. Porque imagina que ele é um... Ele é o infinito do conhecimento. Ele é o próprio conhecimento. Ele é o tempo e o dono dele. E como é que você entende esse cara? Não entende. Você só vai. E como é que você propaga algo que você não conhece? É o lance da fé, né? Aí é o lance da fé. Agora eu te peguei nessa, hein? Não, é o lance da fé. É a fé, né? Porque a fé... Meio que você pensa que conheceu... Não, você não pensa. Você não pensa. A fé é o combustível pra que tudo isso aconteça. Porque se você não tiver fé e esperança em Deus, naquele que te criou, nesse plano você morre. Porque eu não dá pra ter esperança na minha mulher. Eu não tenho esperança nos meus filhos. Eu não tenho esperança na minha mãe. Nem no meu pai que faleceu. Nem na minha irmã. Nem no meu negócio. Não tenho esperança em nada. Nem em você eu tenho esperança. Mesmo com essa cara bonitona aqui? Nem em nada. Em nada aqui eu tenho esperança. Não espero nada de ninguém. A única coisa que eu espero, alguma coisa nessa vida, é que quando eu vier a partir desse plano pro próximo, ele me receba com misericórdia e graça, de braços abertos, porque ele é a única esperança que eu tenho de vida.